Bom dia, Maraná. Saúdo a todos os autoritados aqui presentes. Caríssimos conterrâneos, hoje, 26 de março, uma data simbólica e cheia de significado para todos os homens e mulheres que aqui nasceram ou que adotaram esta terra com a mesma naturalidade, para todos os meus mais sinceros abraços. Como é sabido, e não é de hoje, idealizamos um Paraná socialmente democrático, fraternalmente unido e igualmente solidário. Pode parecer autópico, mas o que seria do mundo se não ousássemos sonhar e como somos, notamente, um povo cristão, isso nos leva a acreditar que somos o resultado do projeto divino da criação, o sonho de Deus. Talvez vocês estejam se perguntando, em silêncio, o porquê dessas minhas reflexões, pois, é, meus amigos, para aqueles que me viram nascer e crescer nesta terra, creio que não é nenhuma novidade esse traço do meu caráter. Isto é, alimento as convicções e os valores éticos e morais que possam nos conduzir e sermos pessoas melhores, no sentido da humildade, igualdade, justiça e, sobretudo, daquilo que considero o mais elevado sentimento do ser humano, a bondade. Nas diversas vezes em que fiz pronunciamentos públicos, sempre deixei em evidência a minha preocupação em tornar este município um lugar melhor para se viver, um lugar onde as pessoas pudessem se orgulhar dele com dignidade e jamais sentir vergonha ou outro tipo de rejeição qualquer. Pois bem, ao assumir a administração deste município, em janeiro de 2013, me deparei com situações difíceis, eu diria, até escabrosas, não que eu não soubesse quem iria enfrentá-las, mas prevegosas demais, até por mais experientes e audazes políticos. Diante disso, devo dizer-lhe que está sendo uma tarefa árdua, mas aos poucos, com o apoio e participação de todos os cidadãos desta terra, continuaríamos desenvolvendo um trabalho sério e engajado, voltado para o bem comum de todos, buscando incansavelmente atender às necessidades garantidas pela nossa comunidade. Quais sejam, saúde, educação, moradia, segurança, entre outras prerrogativas, que constam do rol da referida carta constitucional e que nos confere competência para executá-las. Vale dizer que na condição de agente público, darei o melhor de mim dentro da legalidade que a lei me confere. Obviamente, sempre com o intento de construir um município cada vez mais próspero, socialmente democrático e mais cidadão. Pois bem, ao olhar o caminho que já percorremos, inevitavelmente faço uma retrospectiva desse pacato município e me surpreendo. Vejo que temos muitas ainda a realizar, mas também vejo com muita satisfação e alegria o quanto já conseguimos melhorar. Quantas conquistas já foram alcançadas, quantas mudanças significativas já fazem parte da nossa realidade. E para realçar um pouco do que estou falando, meus amigos, seguem em linhas gerais um breve relato das prefeitorias que obtivemos desde que eu assumi o posto de prefeita deste município. Fizemos vários investimentos em infraestrutura humana, como recuperação de calçamentos, reformas do matador ao público, construção de unidades habitacionais, como também iniciamos a construção do vestuário do campo de futebol em Caixara. O município está custeando com recursos próprios o fornecimento de água para as comunidades que sofrem com a falta de água, inclusive com acesso ao município. Ampliamos em muito o atendimento médico especializado, através de consultas e exames em outros centros, através de convênios e com recursos próprios. Adquirimos no ano que passou e no início deste ano, vários fogões e geladeiras para equipar as escolas do nosso município, principalmente aquelas da zona rural, que não dispunham de tais equipamentos. Conseguimos junto ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas de Nox, a procuração e instalação de cinco outros postos populares, que não servem as comunidades rurais, onde os mesmos estão localizados. E para este ano, a expectativa é de que melhorias virão na área de infraestrutura, com destinação de emendas parlamentares dos nossos representantes em Brasília, cujos valores já estão empenhados e que estão transformados em obra, como pavimentação e urbanização, quadras esportivas, além de outros projetos que estão promitando nos gabinetes dos Ministérios da Capital Federal. Não é por menos que eu mencionei todas essas obras realizadas neste curto período que estou à frente do Exército do Grimbo. Mas justamente, vou zelar pela transparência e publicidade de todos os atos administrativos, e mais, vou não tolerar baixezas e demoros dias daqueles que se escondem no desvão da merdiguidade, destilando veneno e maldade. Mais uma vez, eu reafirmo, o meu compromisso com todos vocês é apenas façam-lhes um pedido humildemente. Tenham um pouco mais de compreensão e paciência. Não esmoreçam, não deem créditos às planilícias alheias. Acreditem no nosso trabalho, bem como no nosso bom senso, pois aquilo que deverá e poderá ser feito em prol deste município, nós o faremos com a coragem e a liçura de sempre. Ademais, quero agradecer a todos que conosco vieram batalhando para que essas melhorias pudessem concretizar. Pois acredito na força do povo, no trabalho da coletividade e no empenho de cada homem e mulher deste chão. Reitero as minhas palavras com a beleza e sabedoria do poeta pernambucano João Cabral de Mello. O galo sozinho não cresce em uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Por fim, quero agradecer e parabenizar todos os que fizeram e fazem a história desta terra. Uma história dos filhos e filhas deste chão, que souberam lidar com as adversidades, sem perder a esperança jamais. Que Deus nos proteja. Parabéns, Paraná, pelos seus 51 anos. Que Deus nos abençoe. A mais defensiva prefeita do município, Oriana Rodrigues, é trabalho, é compromisso com o município de Paraná. 51 anos de amassação política. Parabéns, Paraná. Prefeitura de Paraná. Mais trabalho, novas conquistas, Prefeitura de Paraná. Prefeitura de Paraná.